Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Zé Descripto Vamos fazer uma análise do Bitcoin Agora no fundo, eu tive que sair Eu tive que encerrar minha posição Que aí ficou numa legalenga e tal E eu não quis esperar muito Eu encerrei minha posição De short no Bitcoin, por causa que ele ficou aqui Ele ficou aqui Nos 20, 19 20, 19, 20, 19, 20, 19 20, 19 Aí eu peguei e encerrei minha posição Tá, porque Teve outras oportunidades No mercado E o dinheiro ficou parado O Bitcoin parou Ele estacionou aqui no suporte Isso aqui virou um suportão Mas só tem um problema Isso aqui virou um suportão Aí ele ficou parado Não vai nem pra frente Nem pra trás Bom, mas se a gente for olhar aqui no CryptoBobos Olha aqui galera, uma coisa interessantíssima Que eu vi, tá aqui o Bitcoin Aqui nós estamos com 380 382 bilhões de capitalização de mercado 23 bilhões nas últimas 24 horas O volume O volume nas últimas 24 horas 23 bilhões E Rapaz Teve oportunidade grande hoje no mercado Cheque Eu até fiz o vídeo Pessoal Dá uma olhada aí Cheque hoje bateu 76% Se não falha a memória 76% Aí Então Eu até fiz o vídeo Na hora que eu tava fazendo o vídeo Ela explodiu Na minha mão E Não deu nem tempo de entrar Eu não peguei ela não É muito rápido Que explode Eu não peguei ela não Muito bem Voltando aqui Pro nosso amigo Bitcoin Ó Bitcoin é o seguinte Bitcoin é o seguinte Ele pode fazer uma situação Aqui Ele pode Ele Tá com sinal de mais queda Ele pode vir aqui Pera aí Deixa eu ver aqui Ele pode vir aqui Pode fazer isso Já faz isso E Pode vir visitar aqui Os 17 A zona dos 17 Aqui Tá Os 17 mil Biliscar aqui De Essa zona aqui Tá Biliscar aqui Essa zona aqui Na verdade Ela começa aqui Nos 18 mil 18 mil 928 E vai até o 17 Essa que é a zona Então ele pode vir Biliscar essa zona aqui Daqui Ele pode voltar Romper esse topo E E seguir Pra cima Aqui Ó Tá Ele pode fazer muito bem Esse Bitcoin Porque eu percebi Aqui nessa zona Que houve Rapaz Incrível O book Hora tava pra cima E hora tava pra baixo A diminuir o volume O volume vendedor E o volume comprador E ficou as duas forças brigando Aqui Então mostrou Uma resiliência muito grande Aqui Nesse suporte De 19 20 Aqui Né Aí eu achei melhor Fechar A operação Sai fora Tá E agora Ele Tem essa situação Que daqui Já pode Revisitar Fazer No caso Fundo duplo Ele gosta De fazer isso Né Ele vai Ficar Fundo duplo Aqui Que é uma É uma figura De reversão E Tchau Essa é a primeira É a boa Agora a ruim É Que ele Já não completou Né Esse cabo Dessa bandeirinha Aqui Debaixo Ele já não completou Ele chegou até na metade Então se ele Completar mesmo Ele vai Pode vir Atingir a zona Essa zona Aqui Né E revisitar Fazer o fundo O tal do fundo E se ele Perder isso Aqui Agora Sim Agora o negócio Pegou Se ele Perder isso Aqui Galera Ele vai Para os 14 Quer ver Que seria A projeção Desse cabo Aqui Aí 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 vai ser Lenhada Para baixo Deixa eu ver Vai ser Lenhada Para baixo E a lenhada É grande Caraca Sete Não Rapaz Bora Bora ser Mais conservador Bora ser Mais conservador Tá aqui Vou ser Mais conservador Rapaz É Mano Seguinte Deixa Deixa eu tirar Isso aqui Cara Chega Chega A dar Chega A dar Medo E tu sabe O que pode Acontecer Que o O Jeremy Powell Já falou Que ele Não vai Poupar Ele pode Derrubar Esse mercado Mesmo Tá Jeremy Powell Já falou Isso Ih Rapaz É Deixa eu ver Aqui Macunha Ele tá Querendo Vem até aqui Nos 14 Mesmo Ó Aqui Querendo Marcar Aqui Nos 14 Mesmo Aqui Nessa zona De 14 Rapaz Aí Dá medo Moleque Nessa zona De 14 Já pensou Olha Daqui Ele vem Arrompe Esse fundo E vem Visitar Os 14 Aí ele vai Fazer Um fundo E vamos Torcer Pra que Ele daqui Já Comece A Lateralizar Aqui Nesse fundo Caramba Lateralizar Nesse fundo Aqui Ó Aí ele vai Ficar brincando Aqui Ó Pra daqui Ele criar Força E Ir Subindo Devagar Vai Volta Depois Depois Vai Rompe Aí Sobe Mais um Pouquinho Aí Volta Aí Vai Nessa Devagarinho Aí 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 Vem a Questão Do setembro Né Na questão Do setembro Vermelho Aí Que na Ásia Eles Rapazes Na Ásia É o pior mês Pra eles Tem essa questão Aí também Aí tudo isso Vai fazer Esse bitcoin Vim pra baixo Também Aqui Questão Lá Do Da superstição Dos asiáticos Galera A superstição Dos asiáticos Pode trazer Bitcoin Aqui Nesse fundo Também Em setembro Aí Aí O bitcoin Pode vir aí Tá E é isso aí Pois é Pessoal Esse é o BTC BTC E E eu vou Ficando por aqui Pessoal Vou ficando por aqui Se inscreve no canal Um abraço Valeu Tchau Fui